Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui no canal hoje eu tenho para vocês aqui ó uma receitinha deliciosa de tilápia imposta na airfryer ok tilápia imposta na airfryer vamos lá os temperos que eu tenho aqui são bem básicos eu tenho aqui o sal rosa do Himalaia mas você pode usar o seu sal normal aí tem erva-doce tem um alecrim salsa e para dar uma pequena apimentada chili tá ok então vamos nessa primeira coisa a fazer pessoal é colocar um pouco de azeite né agora que colocamos aquela película de azeite vamos colocar os ingredientes bem eu decidi colocar um pouquinho pequeno também de páprica doce porque eu gosto muito mas se você não gosta é opcional tá ok pessoal nossos peixinhos já estão aqui devidamente temperados agora vamos colocar eles na grade né na grelha ou assadeira da airfryer vocês percebem aqui que eu coloquei uma película de papel alumínio né isso é porque o peixe tilápia é um peixe muito sensível se eu colocar aqui sem essa película ele vai grudar nas grades e quando você for mexer para tirar ele vai destragar ele vai ficar todo grudado então aqui eu já coloquei o papel alumínio passei uma película aqui de azeite para ele não grudar tá bom vamos nessa prontinho pessoal agora vai para a airfryer ok pessoal terminou aqui o nosso pré aquecimento a 180 graus é hora de colocar o nosso peixinho lá dentro né então vamos lá a prateleira do meio e aqui é o seguinte 180 graus por 6 minutos daqui a pouco a gente volta a gente volta ok pessoal finalizou aqui eu vou virar o lado aqui e vamos colocar mais uns minutinhos ok pessoal eu virei o lado aqui do peixinho vamos colocar de novo nós colocamos 6 não foi vamos colocar mais 5 minutos a 180 graus 5 minutos e vai estar prontinho ok pessoal terminou aqui o preparo olha e o cheiro nossa tá delícia caramba velho isso aqui tá muito bom e aí pessoal que lindo hein e aí e aí e aí e aí e aí e aí pessoal olha que maravilha de peixe pessoal que coisa linda e o cheiro aqui tá extraordinário e aí e aí e aí e aí mas é claro que vou experimentar como não e aí e aí e aí e aí e aí olha isso pessoal e aí Hummm Delícia Nota 10, nota 10 Tá muito bom isso Olha isso pessoal Tem que ter cuidado só com essas espinhas Mas tá uma delícia Hummm Muito bom Pessoal e com esse prato Incrível, com esse peixe Delicioso, eu me despeço de vocês Se gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito pessoal E ativa esse sininho aí para notificações De outros vídeos que virão Mais receitas para você Feitas na Airfryer Valeu pessoal, até mais